E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo, mais um pós-jogo né rapaziada E mais uma vitória do Tottenham, 100% até o momento nessa pré-temporada, porém o jogo de agora foi um pouco mais difícil Se a gente parar para ver, um time formado pelas estrelas da Coreia que lá jogam, colocou muita dificuldade para a gente Mas principalmente se deve pela baixa rotação do Tottenham, a verdade é essa, um time que estava muito abaixo hoje do nível Que veio jogando esses últimos jogos da pré-temporada, o time parecia um pouco cansado, dá para se entender também Pré-temporada, o time está começando a se encaixar, se entrosar, você consegue tirar bons momentos desse jogo que a gente viu Alguns jogadores que estão se destacando, principalmente essa molecada que vem entrando né cara Hoje o Lancashire mais um gol dele, num time que não está muito ativo por um centroavante Você vai achando um centroavante dentro do seu próprio clube, que subiu da base É claro que aí vai de muitas oportunidades né, tem que dando oportunidade para o jogador Mas as que ele vem tendo ele vem aproveitando, claro pré-temporada, mas é importante você ver que tem um jogador ali Que está correspondendo sempre quando entra E nessa de Richardson quase sempre machucado É importante você ter um jogador como esse que você sabe que vai estar ali para ajudar, seja da maneira que for Hoje um ponto que tem que ser destacado, que o time sofreu muito, foi no sistema defensivo né Claro, jogando com Davis, Emerson Royal na zaga O Dully, que em tese é um meio campista, mas que estava jogando de lateral esquerdo Que vai muito bem também né, a gente tem que colocar dessa maneira Não dá para se dizer que existe uma zaga ali né O zagueiro propriamente dito, não é nem o zagueiro, é o lateral né Ali no sistema defensivo, que é o Pedro Porro, na lateral direita O Davis, tudo bem, a gente conhece mais ele como lateral esquerdo Mas vem jogando muito nas últimas temporadas como zagueiro Até se sobressair um pouco mais, mas Emerson Royal, enfim Hoje fez um jogo ok, mas parece que não dando muita importância mais Ele não vai permanecer no Tottenham, na verdade é essa Dificilmente ele vai ficar aqui, tanto que está quase acertado com o Milan Só tem que aguardar as próximas informações agora Então assim, a gente fala do sistema defensivo que hoje ele deu uma preocupada Mas a gente leva em consideração que não vai ser esse né, a nossa zaga Quando o Romero e o Vanderbilt tiver para jogar, cara, aí vai mudar completamente O Dogui também na lateral esquerda Aí volta a nossa grande zaga que a gente tem Sei que dá para dizer que é uma grande zaga né Os nomes são muito bons, mas a temporada passada a gente sofreu muito também né Mas é questão do sistema defensivo, cara, é algo que o Tottenham sempre bate cabeça em todas as temporadas Os zagueiros são muito bons, os laterais são muito bons Mas às vezes toma muito gol bobo né O sistema defensivo é algo que tem que ser sempre corrigido Espero que essa temporada a gente consiga se sobressair um pouco melhor Que não tome tantos gols como foi na temporada passada E cara, no mais é isso Não tem muito mais o que dizer sobre esse jogo Ganhamos, vencemos, mantemos 100% nessa pré-temporada E os grandes testes vêm agora pela frente Com dois jogos contra o Bayern de Munique Um na própria Coreia e o outro lá na nossa casa em Londres Aí vão ser testes para valer Aí eu acho que dificilmente a gente não vai ir com o time titular O time titular que a gente conhece, óbvio Vamos aguardar, ansioso por esse jogo Vai ter a volta do Kane e tudo mais Que vai ser massa pra caramba No nosso estádio também, na Coreia também vai ser fenomenal É bacana, é bacana A gente só espera que ele não broque contra a gente Mas cara, é isso que a gente tinha que dizer Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa o seu like que é muito importante Pra gente continuar crescendo cada vez mais Pra quem também puder ser membro do canal É um baita de um suporte pra gente Até a próxima E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.